Pararara, show do esporte, o Arthur entrou no lugar do Alexandre e o Vitor voltou no lugar do Gilberto, show do esporte ao vivo Quem é rei não perde a majestade, Capitão Zeca em cima do Cortes Jusson Ricardo fez um bonito gol de volta, bateu bem o Jusson Ricardo agora E aí vai volta agora, vai volta dele Falta dele em cima do Arthur Jusson Ricardo Jusson Ricardo Jusson Ricardo Jusson Ricardo Jusson quien pasa así Jusson Ricardo Jusson Ricardo Jusson Ricardo Jusson Ricardo Jusson Ricardo Olha o Stefano Bateu Em cima do Marcelo Rezende Ei, Cortes Olha o Vitor Jogou em cima Perdeu a bola O Márcio perde Se atrapalha o Márcio Lá vai o sócio do graveto de novo Passarinho brancado O Cortes Sai do gol que nem o desesperado Igual o Higuita fazia Igual o Higuita fazia na época da Colômbia O Higuita tomava Perdeu a bola no meio e tomava o gol Foi que nem a Copa de Noventa O Higuita foi banido da seleção colombiana Por causa daquilo Tiro de merda cobrado Pelo Pelo Higuita Pelo Higuita não Pelo cortejo Desculpa a nossa valha Olha o Stefano Gol Gol É do Stefano É do Atlético Nacional Que golaço Bateu bem Foi lá A bola desviou do Marcelo Rezende E matou o Cortes 6 a 2 Vamos lá Silvio vai pro ataque Segurou O Rogério Senna Alexandre Número 6 Calçazinho Cumprimentou o Rogério Senna e o Vitor E o jogo continua 27 minutos e 7 Show do esporte 27 e 10 agora Olha aí Olha o parça Ih Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o Gilson Ricardo Gilson Ricardo Vai Gilson Ricardo Perdeu pro Vitor Estevano Passa pelo Márcio Com uma facilidade Arthur Passa pelo Marcelo Rezende Bressan Ih Meu Deus do céu Olha o passarinho Brocador Bateu Golaço Passarinho Brocador Golaço Mandou lá Golaço do Passarinho Brocador Gol Sensacional Mandou lá O Cortes aceitou de novo Gol do Passarinho Brocador Agora voltam 2 minutos pro fim do jogo O Gilson Ricardo O Gilson Mandou Pela linha de fundo É tiro de merda O passarinho foi Encheu o pé mesmo Encheu o pé E o Cortes Hoje o Cortes Não teve um dia muito bom não Capital Zeca Márcio Gilson Ricardo O Ricardo jogou no Alexandre Vai Tem o Silva do lado dele Ele segura e joga no Silva Olha a jogada Rogério Senne Capitão Zeca Olha o Capitão Zeca Segura o Capitão Zeca Joga no Arthur Capitão Zeca Joga no Arthur Vamos lá 6 a 2 Sózia do Graveto Jogou no escanteio O Sózia dele tá jogando Enquanto o Graveto original Tá só no banco ali Assistindo o jogo Olha a jogada Começou Olha o olho aí Escanteio Corda O nosso amigo Dorival O Graveto Não teve isso Podemos dizer Muita sorte no primeiro tempo Acabou se Se desestabilizando Acabou se desestabilizando Durante o jogo Acabou sofrendo Cartão azul Recebendo cartão azul Ele acabou Num momento de nervosismo É Se recebendo cartão azul Acabou o jogo Final de partida 6 a 2 Atlético Nacional Como eu tava dizendo Nosso amigo Dorival Ficou nervoso Durante o jogo Acabou Não jogando Segundo tempo Descansando no banco De reservas O Stergo no deitou Enrolou E vamos Encerrar agora O show de esporte Convidando mais uma vez O internauta Para assistir o Travél Celso Garcia Dia 18 de outubro É No country Tijuca Na Uruguai 5x7 quadra A partir das 21 horas Dia 18 de outubro O Travél Celso Garcia Com um grande Evento Festa E Um grande futebol Em homenagem Aos grandes nomes Do futebol brasileiro Principalmente do clube De regatas do Lamego Muito obrigado A quem assistiu O vídeo Dia 18 de outubro Estamos lá No canto Tijuca A partir das 20 horas Muito obrigado Boa noite Para vocês Fiquem com Deus Ótimo final de domingo E voltamos em breve Com o show de artistas Muito obrigado Felicidades a todos E até a próxima